Vendeu sua terra, o seu relógio e sua alma E até o santo ele vendeu com muita fé Comprou fiado pra fazer sua mortalha Tomou um gole de cachaça e deu no pé Mariazinha ainda viu João no mato Matando um gato pra vestir seu tamborim E aquela tarde já bem tarde comentava Lá vai um homem se acabar até o fim João bebeu toda a cachaça da cidade Bateu com força em todo o bumbo que ele via Gastou seu bolso, maçambou desesperado Comeu confete, serpentina e fantasia Levou o tom no pé no meio da avenida Desconfiado que o teu gole não bebia Morreu no tom e foi pisado pela escola Morreu de samba, de cachaça e de folia Tanto ele investiu na brincadeira Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira Pedeu seu tempo E até o santo Comprofiado Tomou um gole Jumou no mato Matando um gato Naquela tarde Lá vai o homem João bebeu toda a cachaça da cidade Papel com força em todo mundo que ele via Gascou seu bolso, mas sabor desesperado Comeu confete, serpentina e a fantasia E foi todo bem no meio da bebida Desconfiado que outro gole não me via Dormiu no pão e foi pisado pela escola Morreu de samba, de cachaça e de folia Tanto ele investiu na brincadeira Pra tudo ou tudo se acabar na terça-feira 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 Obrigado.